que está disponível a defesa para todos os participantes. Então, vamos dar início para a defesa da senhora Carla. Acho que tem que adão aceitar agora a gravação, pessoal. Então, para obtenção do título de Mestre em Ciências, da senhora Carla Mariani Massarato, que é aluna nossa do Programa de Pós-Graduação em Entomologia. E eu gostaria de agradecer, então, já inicialmente, a presença dos membros da Comissão Julgadora, que será constituída. Eu sou o titular, Ita de la Libera Júnior, presidente da comissão. E temos aqui a participação do doutor Paulo José Teixeira, do nosso, Pereira, desculpa, do nosso, da Exalc, o doutor Ronaldo Durigandalho. Agradeço também a presença do Ronaldo e do doutor Ricardo Antônio Polanski, que é da Unesp, de Jabuticabau. Então, inicialmente, nós teremos a apresentação da Carla, apresentação de uns 30 minutos em média, né, Carla? E aí a gente passa para a apresentação, para a avaliação de cada um dos participantes. Então, agradeço novamente a presença da banca e podemos dar início. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, em especial, da banca, o meu orientador, né, professor Ita Luda de la Libera Júnior, professor Ricardo Polanski, professor Dário, Ronaldo Dário, e professor Paulo Teixeira. Eu sou Carla Mariani Marassato, aluna do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, da minha dissertação, no qual foi a indução do sistema de resistência por bovéria baciana em plantas de soja e efeitos em espodócritos de peso. Primeiro, eu farei uma breve introdução sobre a cultura escolhida, o micro-organismo trabalhado e a soja, a soja não, desculpa, a praga. Então, no caso, a cultura escolhida foi a cultura da soja, no qual, muito importante para o país, na safra 2021, o Brasil foi considerado o maior produtor e exportador de soja do mundo, e apesar das altas produtividades devido ao clima tropical que nos favorece, nós temos grandes problemas com diversas tragas e doenças. E com isso, ao longo dos anos, vem crescendo o controle biológico no mercado, no qual, de acordo com a CropLife, 484 produtos biológicos foram registrados, sendo destes 64% à base de micro-organismos. A praga escolhida foi a espodócrita frigideira, é uma praga que pertence à ordem epidócrita, importante, tem uma importância mundial, Ela é nativa das Américas, entretanto, a partir de 2016, começou alguns problemas, o seu surgimento em outros continentes, como a África, Oceania, e também na Ásia. Só um minuto. No Brasil, é uma praga polífaga, se alimenta de 353 espécies diferentes de plantas, e dentre as formas de controle, nós temos, que agrega o manejo integrado de pragas, nós temos o uso de plantas geneticamente modificadas, que é muito importante, essa tática de controle, temos o uso também de inseticida, entretanto, apesar da sua importância, com o uso irracional e inadequado, ocorre a perda dessa tecnologia, e, por conta disso, cada vez mais vem crescendo a procura por produtos biológicos, no qual, para o controle de pragas, temos os fungos entolopatogênicos. Ele tem o seu efeito direto na praga, são grandes importâncias, no qual a estrutura reprodutiva, algo que estará em contato com o tegumento do inseto, ocorrerá o seu desenvolvimento e a sua morte. E temos também o efeito indireto nesses insetos, no qual vem crescendo o interesse por estudos, que, no caso, é a colonização do micro-organismo, a colonização da boveira baciana no tecido da planta, que pode, ao se alimentar dessa planta contendo esse micro-organismo, o inseto pode diminuir o seu fitness. E, com isso, nós temos trabalhos que mostraram essa diminuição no fitness da praga, como, por exemplo, no trabalho de buss e colaboradores, no qual lagartas de escodófora que de perda, quando alimentadas com plantas de milho inoculadas com a boveira baciana, teve uma diminuição no seu desenvolvimento, reprodução e também uma diminuição na preferência por plantas colonizadas. O micro-organismo escolhido foi a boveira baciana, é um fungo entulopatogênico, ele está presente no solo, em artrófodes, e também nas plantas, na sua forma endofítica. No Brasil, de acordo com o Mascarinho e colaboradores, 1,5 milhões de hectares foram aplicados com boveira baciana, na forma de coníquios, para controle de venídea tabace em sódio. Entretanto, cada vez mais, vem sendo buscado no mercado para controle de outras pragas, como também dálvulos maides, o ácaro rajado, e com isso, além desse efeito direto na praga, nós temos também essa capacidade endofítica ainda pouco elucidada. A capacidade endofítica, então, a colonização desse micro-organismo na planta, no qual não vai causar um efeito maléfico na mesma, porém vai trazer benefícios devido a essa ação simbionte-planta-fungo, e dentro desses benefícios, um deles é a indução do mecanismo de defesa da planta, no qual será tratado nesse trabalho, e a planta em si, ela tem naturalmente uma defesa, no qual pode ser dividida em mecanismos de resistência. A planta tem um mecanismo estrutural, no caso, a presença de tricomas, abertura e fechamento de estômacos, por exemplo, e também o bioquímico, que agrega alguns exemplos, temos a produção de fitaleticinas e também os fito-hormônios. O que será tratado nesse trabalho será os fito-hormônios, que são os principais, são as vias do ácido salicílico, ácido jasmônico e etileno. Então, em uma situação hipotética, onde temos um inseto sugador, será ativado a resistência sistêmica adquirida, no qual haverá classicamente o aumento do ácido salicílico, diminuição do ácido jasmônico e diminuição do etileno. Entretanto, quando temos um inseto mastigador, como, por exemplo, uma lagarta, teremos a indução da resistência sistêmica induzida, no qual haverá diminuição do ácido salicílico, um aumento do ácido jasmônico e etileno. Essa resistência sistêmica induzida, ela também pode ser ativada por agentes biológicos ou produtos químicos. Agentes biológicos, nesse caso, neste trabalho em específico, será pelo o micro-organismo Boveri-Bassiano. Porém, há estudos com o Metarrhigion, Metarrhigion Roberti, Metarrhigion Brunium, Tricoderma, dentre outros. Dessa forma, com a ativação da resistência sistêmica induzida, haverá a ativação da cascata de genes associados à defesa e pode ocorrer ou não o efeito prime. Dois exemplos de trabalhos no qual foi avaliada a resistência sistêmica induzida com fungos entomopatogênicos, nós temos o trabalho de amarg colaboradores no qual plantas de milho inoculadas com o Metarrhigion Roberti sem a presença do inseto causando um desafio na planta, houve o aumento da expressão de dois genes de defesa que foram dois genes associados à via do ácido jasmônico. os autores consideraram como ativação do efeito priming, que é uma pré-inunização da planta. Outro trabalho foi de Kim e colaboradores no qual plantas de tabaco inoculadas com bovéria baciana sem a presença do inseto houve o aumento da expressão do NPR1 que é um gene que está associado tanto à via do ácido salicílico como à via do ácido jasmônico e dois isolados de bovéria baciana teve uma alta expressão de 300 e 385 e três isolados com a menor expressão e dessa forma foi considerado pelos autores como também um efeito prime porém variando de isolado para outro. Dessa forma o objetivo desse trabalho foi investigar a ação endofítica da bovéria baciana em plantas de soja após a herbivoria despodóptero de perda por meio da indução da resistência da planta e a hipótese foi que a bovéria baciana aumentaria a resistência sistêmica induzida após a herbivoria despodóptero de perda e a ação endofítica comprometeria com o fitness da praga vou falar um pouco sobre como foi realizada a metodologia então para a produção dos coníquios do isolado exalto PLA3 foi preparado meio de cultura no qual em seguida foi realizado as diluições para a produção da suspensão no qual foi aplicada o micro-organismo na planta as plantas de soja foram plantadas em caso de vegetação assim como a realização dos experimentos e a criação da espodóptera de perda foi realizada no laboratório de acordo com a metodologia contendo na literatura e o segundo insta no qual foi utilizado as lagartas foi obtida a partir de neonatas no qual foram transferidos para cocos contendo folhas de soja para se habituarem com o alimento já que a criação foi o alimento foi dieta e em seguida ao atingir o segundo infa foi utilizado essas lagartas a aplicação da bolvéria baciana em planta de soja foi realizada no primeiro titólio com o auxílio de um pincel para evitar o rompimento e evitar também o contato com outros com outros tecidos da planta a concentração foi um vezes dez a oitava foi realizado o isolamento dessa folha para ter um clima mais favorável para a colonização desse micro-organismo com alta umidade e as lagartas foram infestadas após 72 horas para avaliação da ocorrência epifítica e epifítica da bolvéria baciana foi realizado tanto no primeiro trifólio no qual foi aplicado a bolvéria baciana como também no trifólio no qual a lagarta se alimentou variando de experimento para outro a avaliação da ocorrência epifítica foi realizada primeiro por meio de uma pesagem em seguida foi colocada em um tubo de ensaio junto com água na água com cunho levada a ultrassom agitador diluição e em seguida o plateamento com duas repetições já o processo da ocorrência endofítica foi realizada uma lavagem uma desinfestação dessas folhas com álcool 70 hipoclorito e três lavagens com água sendo que a terceira foi plateada confirmando a ausência do fungo entonopatogênico foi realizado o processo de maceração junto com uma solução tampão PBS levada ao shaker e realizado o procedimento de plaqueamento os experimentos foram divididos em três então temos o experimento um dois e o três o experimento um teve como objetivo avaliar a ação endofítica de bovéria baciana após oito dias de herbivoria discodóptero de perda os tratamentos foram plantas inoculadas com bovéria baciana e plantas não inoculadas o delineamento foi em bloco causalizado e os parâmetros avaliados foram consumo foliar sobrevivência peso e cápsula cefálica então para esquematizar como foi o experimento primeiro foi realizada a aplicação no primeiro tripólio 72 horas após foi realizada a infestação da lagarta no segundo tripólio a lagarta ela foi isolada por meio de um saco plástico de um voal oito dias após a herbivoria foi registrado por meio de uma máquina fotográfica e esse consumo foliar foi medido por meio do software e meio de a ação endofítica e epifítica foi avaliada como já mencionado e a lagarta foi pesada em uma balança analítica e medido o tamanho da cápsula cefálica já o experimento dois teve como objetivo avaliar a ação endofítica da bolvéria baciana no desenvolvimento e reprodução de rodópolis de perda plantas com relação aos tratamentos foram plantas inoculadas com bolvéria baciana e plantas não inoculadas o delineamento foi em bloco causalizado e os parâmetros avaliados foram desenvolvimento em dias do segundo índice a culpa peso de culpa sobrevivência emergência de adultos no qual foi obtido em porcentagem e também o tempo de culpa até a sua emergência em dias e fecundidade mais uma vez esquematizando um experimento foi realizada a aplicação no primeiro trifólio em seguida foi colocada a lagarta no qual foi trocado a partir do momento que ela se alimentava de uma folha era trocado de folhas assim sucessivamente até completar a sua metamorfose foi avaliada a ação endofítica e epifítica do micro-organismo a ocorrência no caso e ao obter a culpa após 24 horas para mim travou é travou não sei se para mim também travou vou mandar para ela deixa meu whatsapp aberto pelo jeito ela está com dificuldade eu estou acompanhando aqui no youtube também travou e o whatsapp ela também ela não está acessando nossa ontem aconteceu isso comigo eu estava dando uma palestra e não sei porque caiu ah voltou voltou agora sim voltou tá posso continuar a partir dos tempos sim tá então só recapitulando foi avaliado estão conseguindo o meu vídeo cortando mas pode continuar tá então foram avaliados os tempos de 5 15 e 30 dias cada tratamento cada tratamento tinham 10 plantas no qual foram selecionadas 6 plantas selecionando assim duas plantas por pool né tendo assim 3 pools no qual obteve-se 3 réplicas biológicas sendo que na placa no qual foi avaliada a expressão de genes foi obtida por réplica biológica 3 réplicas técnicas a lagarta foi colocada no terceiro décimo terceiro e vigésimo oitavo dia sendo que a sua arbivoria passou por um período de 48 horas completando assim o tempo no qual seria avaliada a planta a amostragem foi realizada no trifólio mais jovem e a ocorrente epifítica e endofítica também foi realizada então só para esquematizar foi realizada a aplicação no primeiro trifólio em seguida foi colocado só para o plástico por 72 horas e quando necessário realizada a infestação no dia que foi demarcado as folhas foram coletadas uma parte dessas folhas no qual sofreu a herbivoria foi separada para análise de expressão de genes e levada ao freezer menos 80 e outra parte foi avaliada a ocorrência endofítica e epifítica experimento 3 como foi realizado a avaliação de expressão de genes então foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os principais genes associados a vias do ácido salicílico jasmônico e tileno a vias do salicílico foi selecionado o gene PR2 via do ácido jasmônico gene PR3 e MYC2 e o avião desculpa isso não está mudando o slide é não está passando o slide a partir do quando você começou com o experimento 3 ficou no 2 está travado a sua câmera também está travada viu Carla é verdade tentar ligar e desligar o vídeo no zoom pronto voltei estão visualizando? sim tá claro então experimento 3 foi selecionado selecionado as vias e os genes no qual foi trabalhado então a via do ácido salicílico PR2 via do ácido jasmônico PR3 e MYC2 e a via do etileno ERF1 então foi realizado o processo de extração mecânica em seguida a purificação a quantificação no nanodrópolo obtendo-se assim uma amostra com alta pureza eletroforese para observar se ocorria algum processo no RNA da sua perda a limpeza por meio do DNA e a retirada do DNA genômico síntese do cDNA e a quantificação relativa por meio do QPCR entrando em resultados e discussão o experimento 1 no qual foi avaliado a ação endofítica da balvéria baciana após oito dias de vivoria no primeiro trifólio foi observado como esperado em plantas inoculadas com balvéria baciana houve a presença uma alta presença epifítica numa média de 4,91 vezes 10 da terceira unidade formadora colônia grama e uma quantidade ainda superior quando comparado com o segundo trifólio na presença endofítica então a ocorrência endofítica foi de 107,63 unidade formadora colônia por grama então no segundo trifólio como esperado só plantas inoculadas com balvéria baciana teve presença do microorganismo em sua forma endofítica porém em baixas concentrações no qual foi observado 0,08 unidade formadora colônia grama isso na média esse baixo resultado também foi observado no trabalho de Wagner e Lewis no qual corrobora com com essa pouca quantidade né no qual eles realizaram a aplicação colônia da balvéria baciana em plantas de milho e foi observada a presença do microorganismo nos vasos do chilema então houve o transporte pela planta em locais em que não foi aplicado o microorganismo falando sobre os resultados obtidos na lagarta plantas inoculadas com balvéria baciana teve diferença significativa na sobrevivência então a menor sobrevivência em relação ao controle houve também uma diferença significativa no consumo foliar do seu lagarto então uma média de 8,18 em relação ao controle que foi de 12,1 e como pode ser observado nas fotos na imagem este implanta não inoculada e essa coloração mais escura corresponde ao a área que foi consumida pela lagarta e tendo uma diferença quando comparado em planta inoculada com balvéria baciana com a menor área de consumo consequentemente houve o menor peso da lagarta no tratamento em plantas inoculadas com balvéria baciana falando sobre o tamanho da cápsula cefálica não houve diferença entre os tratamentos de acordo com o TARRA em 1984 considerando na temperatura de 30 graus celsius essa faixa de tamanho do quarto insta vai de 1,7 a 1,27 e ambos os tratamentos estão nessa mesma faixa considerando assim que ambas as lagartas estão no quarto insta na revisão na revisão de Jabber e Onlin eles comentam sobre a diminuição do fitness deste inseto quando alimenta com plantas inoculadas com micro-organismo com fungos então patogênicos e apesar de não ter uma diferença no tamanho da cápsula cefálica houve diferença na sobrevivência também diferença no consumo e no peso de lagartas e ambos os autores comentam que provavelmente tem a ver com a produção de metabólicos pela planta e também a resistência estímica induzida no qual é necessário estudos que elucidem este fato com isso Jensen colaboradores confirmaram que plantas inoculadas com bovéria baciana tiveram um aumento de um aumento da expressão do gene de defesa então houve uma ativação da resistência estímica induzida aumentando o ERF1 o que está associado ao etileno e também um aumento do ácido salicílico por meio do gene TR1 já no trabalho em que foi inoculado com furbitáceas com bovéria baciana foi observado uma maior produção de metabólicos secundários no qual foi observado um aumento de fenóis alcalóides que pode estar associado com uma menor palatibilidade qualidade deste alimento e assim diminuindo o consumo deste inseto nessas plantas colonizadas e também foi observado uma menor produção de enzimas associadas a sua digestibilidade como por exemplo a alfamilase e assim confirmando que essas produções de metabólicos e indução da defesa podem comprometer o desenvolvimento fisiológico do inseto então o experimento dois falando dos resultados foi avaliado o efeito da colonização de bovéria baciana nas plantas de soja e no desenvolvimento e reprodução de espadopter de perda então observando os resultados na ocorrência epifítica houve uma alta concentração no primeiro trifólio de 5,39 vezes 10 a 5 unidade formadora colunia grama e falando do tratamento no qual foi aplicada a bovéria na sua ocorrência endofítica o primeiro trifólio teve uma alta presença com uma média 2,5 vezes 10 na terceira unidade formadora colunia grama e uma menor ocorrência no trifólio no qual não foi aplicado porém foi avaliado com a média 3,9 unidade formadora colunia grama falando dos resultados na lagarta então houve diferença estatística na sobrevivência de lagartas então uma menor sobrevivência quando comparamos com o controle e houve uma redução no tempo em dias então lagartas que se alimentaram de plantas inoculadas com bovéria baciana teve uma redução em dias entre segundo ínter até o o processo de metamorfose de pulpa este mesmo resultado foi observado por russos e colaboradores no qual foi observada uma redução no período em dias do segundo ínter terceiro quarto e sexto ínter de pulpa falando do peso de pulpas não foi observado diferença significativa entretanto foi observado que algumas pulpas tiveram uma má formação como observado nessa foto e uma diminuição uma redução no seu tamanho pode ser que este fato esteja associado com o distúrbio hormonal distúrbio do hormônio juvenil e este mesmo fato é citado por Takura e colaboradores no trabalho em que lagartas codotra de pura quando alimentadas com plantas inoculadas com fungos endofíticos também teve essa má formação na pulpa e também nos adultos e no trabalho no qual foi inoculado Bovéria Baciana em Curco Orbitáceas foi observado também uma redução na produção de algumas reservas energéticas como por exemplo lipídios proteínas que também podem estar prejudicando o desenvolvimento fitness essencial Falando sobre a emergência de adultos houve uma diminuição na emergência devido a mortalidade de lagartas e também de pupas e não houve diferença significativa do tempo em dias de pupa até a emergência do adulto Este mesmo resultado não foi obtido no trabalho de bus e colaboradores no qual eles observaram uma diferença em dias nesse tempo de pupa adulta Falando agora sobre fecundidade foi observado diferença significativa então plantas insetos que se alimentaram de plantas inoculadas com Bovéria Baciana teve um menor número de ovos por fêmeas uma média de 285 em comparação ao controle que foi uma média de 823 e nessa foto nós temos um exemplo de um cadáver de fêmea que não conseguiu completar a sua reposição no tratamento com Bovéria Baciana Trabalhos que corroboram com este resultado temos o trabalho de russo e colaboradores em espodópticos de perda e também o trabalho de Peliza e colaboradores que também observaram uma diminuição da ovoposição na fecundidade Entrando no assunto de expressão de genes primeiro falando da ocorrência epifítica no primeiro trifólio então ambos os tratamentos tanto plantas inoculadas com Bovéria Baciana sem e com herbiforia foi observado altas concentrações do micro-organismo e bem próximas as quantidades e aqui tem uma imagem mostrando o crescimento da unidade formadora colônia do micro-organismo e após 30 dias também foi observado valores aproximados em ambos os tratamentos e uma foto com a unidade formadora colônia grama bem maior em relação aos 15 dias os resultados da ocorrência endofítica no primeiro trifólio foi observado uma alta presença uma média de 4,6 vezes 10 em terceira em 15 dias e também continuou após 30 dias ainda um aumento nessa concentração de unidade formadora colônia grama esse resultado corrobora com o trabalho de canaça que se eu tivesse continuado nos próximos tempos também avaliado essa planta provavelmente eu estaria encontrando ainda um micro-organismo nesse trifólio Fernanda Canaça no trabalho de Canaça e colaboradores foi observado que plantas de morango inoculadas com bovéria baciana foi observado o micro-organismo até 170 dias após a inoculação e no trabalho no resultado da ocorrência endofítica no segundo trifólio foi observado 5 dias após a inoculação a presença endofítica de 21,3 houve um aumento após 15 dias com 124 unidade formadora colônia grama e uma queda após 30 dias com uma média de 5,33 este mesmo resultado foi observado no trabalho de Rússia e colaboradores 2015 no qual plantas inoculadas com bovéria baciana tanto tabaco milho trigo e soja foi observado uma diminuição ao longo do tempo no qual foi avaliado nos períodos de 7, 14 21 e 28 dias agora os resultados da expressão relativa normalizada então esses dados serão apresentados em log 2 para compreender como foi como será apresentado será em heatmap no mapa de calor e para compreendermos esse resultado então nós temos na coluna os dias 5 dias 15 dias e 30 dias na lateral temos o gene no qual foi avaliado no caso PR3 e a via hormonal o ácido salicílico e nessa lateral nas linhas temos os tratamentos no qual temos bovéria baciana com ardivoria T3 sem a bovéria baciana com ardivoria tratamento T2 sem a sem a presença da ardivoria com a bovéria baciana e o tratamento 1 tem a bovéria baciana sem a ardivoria bom falando dos resultados então foi observada uma baixa expressão do PR2 e somente foi observada essa expressão 15 dias após a inoculação e isso esse resultado ele era de ser esperado porque como eu estou trabalhando com o ICF mastigador é esperado que ocorra o aumento da expressão nas vias do ácido jasmônico e etileno então nos 5 dias após a inoculação não houve expressão houve uma leve expressão nesse período de 15 dias talvez devido à associação entre as vias hormonais que acabou expressando neste período e curiosamente 30 dias após a inoculação houve a produção de precursores no tratamento que tinha presença da boveira baciana sem heredivoria pode ser que tenha ocorrido uma alteração na casa de vegetação com relação ao estresse e temperaturas falando sobre as vias do ácido jasmônico trabalhei com o gene MYC2 e o PR3 então foi observado a ativação da resistência sistêmica induzida então como observado no tratamento no qual teve a herbivoria e a presença da boveira baciana houve um aumento da expressão em ambos os genes então houve um aumento também do PR3 e isso nos mostra que houve a ativação da resistência sistêmica induzida ou seja a presença da boveira aumentou a defesa da planta 30 dias após a inoculação foi observado que no gene MYC2 houve um aumento no tratamento de plantas não inoculadas com herbivoria portanto mostrou que a resistência sistêmica induzida ativada pela boveira baciana ela não ela foi desativada e a planta só a defesa da planta estava atuando neste momento falando dos resultados de plantas inoculadas com boveira baciana no tratamento T2 foi observado a expressão 5 e 15 dias após a inoculação então sem herbivoria provavelmente houve a produção de precursores associados ao ácido jasmônico alguns autores consideram esse fato como uma ativação do fake priming pois é como se fosse a produção de precursores para preparando a planta para uma possível defesa ou também pode ter acontecido reconhecimento da planta da boveira baciana como um agente necrotrópico então como uma doença necrotrópica então neste momento ela ativou a sua defesa e após 30 dias houve o reconhecimento como uma reconhecimento mutualístico de um simbionte e realizou a desativação dessa defesa já a via do etileno no qual foi estudado o gene ERF1 foi observado que ambos os tratamentos T4 e T3 houve ativação então a presença da erivoria ativou a via como observado e isso está associado com a planta reconhecer os padrões moleculares associados aos danos e os padrões moleculares associados à erivoria então ao se alimentar a lagarta realizar a sua erivoria a planta realizou o reconhecimento desses eliciadores e a partir disso ativou a sua defesa e também foi observada uma leve produção para concluir para concluir foi observado que houve a ativação da resistência sistêmica induzida ela foi ativada e ela está associada com os efeitos secundários de perda no qual foi observado menor consumo uma menor sobrevivência redução no intervalo em dias do segundo insta a culpa redução na emergência de adultos e uma diminuição na fecundidade foi observado a produção de precursores do ácido salicílico quando falamos de PR2 e também de ácido jasmônico no gene PR3 principalmente 5, 15 dias após a inoculação houve interação entre as vias do ácido salicílico e jasmônico geralmente na literatura temos o cross-talk entre as vias então as interações entre elas e nesse trabalho foi observado uma menor ativação uma menor quantidade de ácido salicílico espécie e uma maior expressão do ácido jasmônico e junto com etileno e este foi o primeiro trabalho que avaliou a resistência sistêmica induzível em soja inoculada com bovéria baciana e aplicado via foliar eu gostaria de agradecer imensamente a todos que fizeram parte da minha jornada então a CAPES ao laboratório de patologia e controle microbiano ao departamento de entomologia e acarologia agradeço imensamente aos funcionários aos laboratórios que abriram as portas para os equipamentos que eu precisei utilizar e também tirar dúvidas a Exalto e claro ao laboratório de patologia todos os meus colegas fizeram parte dessa minha jornada então muito obrigado obrigado Carla pela apresentação vamos dar então já continuidade eu já gostaria de convidar para avaliação como membro externo o doutor Ronaldo Dálio e na sequência então a gente convida aí o professor Ricardo Polanski Ricardo estava reclamando que você era sempre o último hoje vou deixar você pela metade tá bom e depois o Paulo aqui que é da nossa unidade eu passo uma palavra para ele tá bom se quiser já minimizar a sua apresentação o o o o o